Dois anos após o incêndio que consumiu a casa temática, a casa do Papai Noel, do Coelho, está em andamento a construção da nova estrutura, ao lado da paróquia São Pedro Apóstolo. O prazo estimado para a conclusão é neste segundo semestre de 2023. Nós pretendemos entregar a obra por dia 10 de outubro. Houve alguns atrasos, houve chuva, mas está previsto para o dia 10 de outubro a gente entregar essa casa. A arquitetura é diferente da anterior. Uma questão estética mesmo, optamos para uma maneira diferente de fazer, para que fique uma casa transparente, uma casa bonita, que tenha bastante visibilidade. Ela é inteira de vidro, a opção por vidro foi estético. Então é uma casa que é totalmente aberta embaixo, tem um banheiro com espaço para os materiais de limpeza, temos um deck que contorna todo o perímetro dela interno. O Gilmar, do Meleiro, junto com a equipe dele, ali do Planejamento Urbano, deslumbraram um projeto junto com o prefeito diferente. Então eles sentaram lá em um momento de inspiração e desenvolveram essa casa com muita criatividade. O investimento ultrapassa de 1 milhão 780 mil reais. Recurso livre, esse recurso é exclusivamente livre. A casa terá 230 metros quadrados, mas o complexo todo de obras, 2.230 metros quadrados. Vai ser usada para Páscoa, Natal, eventos, apresentações internas de alguns artistas. Então, na verdade, ela vai ter uma variedade muito grande de utilização. Salientamos que o valor de 1 milhão e 700 não é só a casa, tem todo o paisagismo ao redor. Aqui vocês podem perceber que tem os caminhos, os jardins que estão começando a ser feitos. Então, assim, envolve toda essa questão da praça em si, iluminação, bancos, enfim. Contempla tudo que uma praça tem que ter, né? A primeira casa temática, construída em madeira, incendiou na tarde do dia 26 de fevereiro de 2021. Ela foi inaugurada em 2013. O Natal e a Páscoa marcaram o espaço. Em especial, o Natal, desde que foi inaugurada todos os anos. Durante as festividades, um livro de visitações foi assinado por moradores do Sudoeste e de outras regiões do Paraná, outros estados e países. A última decoração natalina antes do incêndio teve como tema o Natal Encantado. E foram os últimos momentos festivos da casa. O Natal Encantado